Música Tardelha Santana do Livramento Aí vem de Livramento a cavalo Paulo César Castro Prepara Luiz Fernando Silveira São Gabriel e Márcio Pedroso Já tem cavalo atado de lá de lá Com o moço de São Gabriel O Luiz Fernando Silveira A rama negra da rama negra O nome da tropa Aqui vai o moço do Livramento Livramento, senhoras e senhores Vai que bora que é tua Aí vem o livramento a cavalo no coração do Rio Grande Saiu ali mesmo, saiu fedendo como diria Bota pra tirar, sensacional Se agiganta, espera um pouquinho mais Bota o dinheiro A R fama negra